Gravando minha Hero 9 Black Vê se tem lanche, vê se tem lanche Tem Tem? Olha a panelinha da venda Bom minha família, tô começando esse vídeo hoje Porque esse é um dos vídeos mais gratificantes Que eu já vou fazer aqui Não sei se é tanto assim que nem eu tô falando, tá ligado? Só que é um bagulho, mano, que vai mexer comigo, mano Tipo, é um bagulho muito top, tá ligado? Segura aqui, Biel, pra mim, fazendo favor O volante ou a câmera? Não, a câmera, rapaziada, é o seguinte, mano Pra quem não sabe, tá de pé a câmera, tá certo? Tá Mano, não sei, acho que muito pouca gente sabe, né Biel? Na verdade É, muito pouca gente, só os cria, tá? Mano, faz mais ou menos um ano e meio, dois Acho que é mais ou menos isso, né Gizinho? Faz Mano, eu trabalhava aqui na praia, tá ligado? Quando, nas temporadas, mano Eu trabalhava aqui na praia, tipo, de milheiro É milheiro que fala, né G? É, pô, milho, que ótimo É, mano, tipo assim Esses pontos de milho aqui tem Peraí, vamos mostrar Aqui não tem ainda Eu trabalhava aqui, tá ligado? E o que que aí a gente fazia? A gente fazia milho, fazia churros Pra vender, né? Pra rapaziada, normal Aí alugava cadeira, alugava guarda-sol Aí eu pus o dinheiro direito pra mostrar E era esse o trampo, tá ligado? Tipo assim, na verdade é um trampo muito top, mano Porque você fica, tipo, na praia o dia inteiro, tá ligado? Só que é muito cansativo, né mano? Você chega bem demais, amassa aqui um ponto Olha como que é a família Esses pontos de milho, mano Deu pra ver certinho? Deu Entendeu, rapaziada? Eu trabalhava aqui, mano Porque o Jean O Jean já apareceu várias vezes aqui no meu vídeo Salve Salve, salve Ele, mano Na verdade os pais dele, né Tem pontos de milho aqui na praia, tá ligado? E daí como ele era nosso vizinho A gente é amigo já desde pequenininho Tipo, nossa, a gente conheceu o Jean Ele tinha nove anos, né mano? Hoje ele tem 35 Ah não, não Ele tem 17 ou 16? Mas é 17 Fazer 17, entendeu família? Então a gente se conhece desde Pitoquinho, tá ligado? Eu lembro que eu tinha 12 anos, velho Você é louco? Eu tenho 19 agora Então é muito massa, tá ligado? E eu trabalhei aqui, mano Tipo, quanto tempo que eu trabalhei aqui? Tipo assim, eu trabalhei algumas temporadas com ele, sabe? Tipo, com o pai, com a mãe dele Eles são muito gente boa, mano E hoje, velho A gente falou, o Jean, na verdade, né Falou com a mãe dele Perguntando se podia gravar um vídeo e tal E eles autorizaram, mano Então eu vou fazer, tipo, um dia de milheiro, tá ligado? Tipo, esse bagulho, tá ligado? Nossa, velho, muito legal E eu vou, tipo, relembrar, mano Os velhos tempos, mano Tipo, de quando eu trabalhava aqui, sabe? Tipo, mano, eu não sei o que eu falo Porque eu tô ansioso, velho Eu não sei nem se eu vou lembrar Fazer esse bagulho Deixa eu só acender essa porra Como que é assim, gente? Só dá uns cliques aí, pô Já tá chegando, velho Eu não sei nem se eu vou lembrar como que faz, mano Porque já faz uns dois anos, igual eu falei, tá ligado? Que eu não trabalho aqui Porque depois que eu saí daqui Eu fui pra trabalhar na loja de celular e tal Trabalhei lá, acho que uns 6, 7 meses Aí depois de lá eu larguei de mão E foquei no YouTube, tá ligado? E deu certo, mano, graças a Deus Se vocês deixarem aqui, quantos likes eu peço, Bel? 20 mil, velho 25, 25 25 mil likes, família Eu faço um dia trabalhando na loja de celular Cagou na cabeça, né? Então é isso, família Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa muito like, se inscreve no canal Já vou achar um lugar pra parar Porque já passou o ponto de milho Eles têm dois pontos de milho aqui E a irmã dele tem mais um, tá ligado? Então, mano Se vocês gostaram da ideia desse vídeo Deixa muito like, se inscreve aqui no canal Mano, eu não vou nem pedir pra se inscrever Não, tem que pedir pra se inscrever, né? Lógico Porque, mano, falta mil inscritos Pra chegar a 500 mil, mano Mano, eu não tô acreditando na parada dessa Então, velho Se inscreve aí, mano Vamos agora rumo a 500 mil aí Que a gente já praticamente chegou Vocês são foda pra caralho Vou parar de enrolação O canal do Bioto tá na descrição O Instagram do Gia também Que apoiou nós Tá na descrição, mano Segue os caras aí Que eles são firmeza, tá ligado? Tão fortalecendo nós diretão Vou parar de enrolação Achar um lugar pra parar Ah, já é o que eu já achei Aqui Vou virar aqui Ah, tem até o tiozinho Atropelha Cê é louca, bro? Tô zoando mesmo Então, família Esse tá vindo Esse tá vindo Juro? Não Então, família Eu vou parar de enrolação Assim que eu estacionar o carro Que eu tiver na praia Eu volto com vocês Demorou? Tamo junto Tamo junto, família Nossa, mano Eu entrei na rua que não volto É só um chave Olha esse boleto Caralho Ah, não Esse é o tio Você vai colocar esse aqui No preto? Um tijolo Tamo junto Oh, meu Deus Família, é muito louco, mano Eu voltando aqui hoje, tá ligado? Pra, tipo, trabalhar Não trabalhar, né, mano Só pra fazer um vídeo mesmo Pra vocês mostrando como que era E, tipo, um vídeo de carro, né, mano? Cê é louco? Ô, Jean Lembra que quando a gente vinha trabalhar Que a gente vinha de bikezinha Fritando com a JBL? Lembra, filho? Família, era muita loucura, mano Por causa, tipo, assim 7h30 da manhã, 7h É, mano A gente entrava, tipo, 7h, tá ligado? 7h, 7h30 E ficava até as 7h da noite, tá ligado? Era, tipo, 12h, entendeu? Tá, porra! Tá ligado? Então, tipo A gente vinha dormindo, mano De magrelinha, tá ligado? E com somzão estralando Pra dar aquela despertada, velho Cê é louco? Era muito massa, mano Então hoje vamos voltar aqui E ali na frente, mano Cê é louco? Era muito foda, velho Era muito da hora, família Vai dizer que não era top, velho Até hoje você trabalha no bagulho, né? Mas, tipo, quando eu trabalhava junto Era mais massa ou era mais merda? Era mais chave? Ah, era mó zoeira, família Cê é louco? Quando a gente estiver ali Eu vou falando pra vocês Tipo, relembrando, tá ligado? As coisas que a gente fazia As cagadas que nós já fizemos E, mano, só loucura, filho É muito da hora Cê é louco É, mano Eu trouxe até as camisetas Até hoje Vou até devolver ali Porque eu não uso mais, né? Eu só vou usar pra agora É, faz dois anos que tá guardado Mas tá tudo novinho ainda Eu usei Usava, tipo, e lavava e guardava, tá ligado? Lavar, né? Mas é os guris, família Eu já volto com o filho Bom, família Chegou a hora de nós trabalhar O Jean conseguiu esse ponto Só pra não gravar, família? Ô, família Tamo junto, mano Ó, só que assim Cê tá ligado Que eu lembro Pelo menos quando eu trabalhava Tua mãe exigia Pelo menos a gente usar o uniforme, tá ligado? Então eu trouxe uma camiseta Pra mim, uma pra você, filho Cadê a P aqui? Ah, sério? Cê usa que número? MG MG? Ah, filho A maior que eu tenho pra você é P Ah, família Foi mal Ó, o chapéuão agora não vai dar pra eu pôr, família Porque eu tô com essa daqui, tá ligado? Ah, ô, Biel Oi, eu posso guardar minha mochila, hein? Aqui em cima que guarda, né? Ah, família Eu lembro, né? Guardar as mochilas aqui Eu vou pôr por cima da minha mesmo, mano Porque eu sou obeso E essa daqui é muito pequena pra mim Meu Deus Ranquei a câmera na minha cabeça Sou muito burro O que eu vou fazer? Você? Pode, puxou a cadeira aí Meu auxílio Serve a cadeira aqui, pô Ô, claro, parça Qual que você quer? De deitar ou de sentar? A de sentar De sentar? Claro, minha família Ah, e aqui não tem que sentar Cadê a de sentar? Aqui, ó Tá na mão, parceiro Coloca aqui assim, mais ou menos Quer um guarda-sol também? Não quero guarda-sol Não quero um guarda-sol Aonde? Desculpa Tá na mão, parceiro É quanta cadeira mesmo, meu amigo? Dez 10 pila Qual que é? Mas é pra você, eu deixo de ganhar Olha o Pinho do Pix Ah, não tem mais agora também Ó, Gia Vou deixar meu chinelo aqui Demorou? Tem milho aí? Tem churros fritos? Nossa, tem um, né? Tem que pôr mais Tá esquentando já? Ó, família Esse daqui, pra quem não sabe É uma máquina onde vai O tubo da massa, tá ligado? Do churros Aqui, ó Os panelão do milho Tá quente? Meu, eu lembro do meu primeiro dia, família Ah, outro tá Ai Meu primeiro dia Eu lembro que a Jô Que é a mãe dele, tá ligado? Lembra, Gia? Você não tava no dia, eu acho, né? A Jô pega, família Tipo, a panela Bem de boa, filho E ela não sente a temperatura na mão, tá ligado? Eu achava que o bagulho era gelado O cliente pediu milho, tá ligado? Aí eu fui lá e garrei Viado, juro por Deus Que eu soltei a tampa da panela Na frente do churros Fez mó barulhão Ó, daí tem os doces de leite Chocolate, Nutella É isso? Ah, família Eu lembro Aqui eu sou Trabalhador ainda Tem que esperar Daí aqui, ó Tipo, um tacho elétrico, tá ligado? Tem que deixar a temperatura alta Igual eu falei Aqui vai a massa Aí você vai arrodeando Aí vai cagando um churros Mostra, acho, né, Bial? Né, Bial? Um dia Ai, que massa Trabalhar aqui, Bial Meu movimento tá fraco, mano Ô, põe a camiseta aí, pô Também vai mandar nós embora Oi Churros, por favor Churros, o que você quer? Doce de leite Só um pouquinho Ô, pode dar um churros pro Bial Ou ele que tem que comprar Então, fechou Espero fritar, ó Espero fritar, filha da puta Nossa, falar assim com o cliente, imagina Tá, fechou Quatro Fechou, ó, família Isso daqui, pra quem não sabe também Tudo, na verdade É tudo o teu pai que faz, né É É muito massa, mano Cê é louco O teu pai é o único que faz de Balneário Com Buru e Itapê, mano Que eu sei, é Mas a maioria daqui do Balneário É, a maioria do Itapê Todos nem são Cê é louco, família Muito top Aí, tipo, eu lembro que a Jô, né Que é a mãe dele Mandava nós sempre manter o ponto por dentro limpo, tá ligado? Então, vamos passar a vassoura aqui Ó o boot, família Ó o boot Não quer tirar o boot, Jôzinho? Tem que manter sempre limpinho, né, mano Porque daí os clientes ver o bagulho limpo Já dá outra cara, né Ó os guri Vamos ver, né Quero ver vir um cliente agora Quero atender O que tem aqui dentro? Oxe, tem água aqui dentro? Achei que era lixo Gato de balde, água pra limpar aqui Ah Achei que era lixo Tá bom aqui, será? Vamos ver Tem que tacar um pedacinho de boalha De... Tem que tacar Se boiar, tá bom Não, demorou ainda Demorou, né Ou tá bom? Demorou, tá bom Não, demorou um pouco Veste a camisa, família Ah, é Babylut, mano Por favor Ah, é Babylut Ah, por favor Oi? Tá muito curta Tem que esperar encher ali o bagulho Tem milho pra limpar ou não? Ó, família Os milho também Eles vêm assim, ó Tem milho aqui? Não sei Vamos ver Tá lá, família Como que vem os milhos? Que chave O milhão vem desse jeito, tá ligado? Ó, ele vem cruzão, mano Aí você tem que pegar o facão Cadê o facão, velho? Tá ali dentro, filho Posso limpar esse daqui? É Posso limpar o milho? Ver se eu sei ainda? Pode Ó, família Esse daqui é o teu pai que fez também, né? Não, esse daqui tem que comprar mais Não sei se ele que fez desse Ó, família Eu lembro que quando eu trabalhava aqui Tinha desse bagulho Só que eu usava a faca, tá ligado? Que eu dava uma talhada aqui Uma talhada aqui já era Aqui ó, vamos ver com esse bagulho aqui Ah, tá que eu sei o bagulho ainda, ó Tá bom na cabeça Ó, o milho, churras Ih, tem bicho nesse daqui Cadê? Ah, a gordura? Aí a gente tira aqui, família Essas paia preta, tá ligado? Que é as feias Aí as mais bonitas A gente vai tirando Porque a gente veste o milho, tá ligado? Quando a gente vende o milho Esse daqui mesmo Moça, o milho cozido Acabou de cozinhar Valeu Ó, peraí, já termino Deixa eu fritar o churras Vamos tacar um pedacinho Ai, que demônio Olha lá, boiô Tá top? Olha lá, família Tá, ó Tem que tirar o restinho, tá ligado? Esse daqui é Ó como que é a massa de churras Vocês que gostam de churras aí, mano Essa porra aqui Parece macinha de modelar Aí você pinta o dedo Na bunda do churras aqui, tá ligado? Ah, nossa Estou faltando com higiene, né? Ô, valeu, parceiro Aí ele alugou, ó Aqui, ó Com as mãos higienizadas, tá ligado? É É verdade, né? Quanto tá o milho? Eu esqueci o valor Oito pila Um Cortadinho Você só aguenta só um minutinho Só pra colocar o churras Pra ficar se quiser ir fazendo ali, ô, Júzinho Ah, não Pode deixar que eu faço Ó, família O churras ele é cagado Parece mó chave Sai retinho Aí você põe Ai, que demônio meus dedos Vai dali pra fazer o resto Tá Ó, tora ele aí, então Deixa eu limpar meus dedos Olha que legal, velho Aí quando acaba Tem que trocar o tonel inteiro, né? Quer cortado, mano? Fechou Nossa, essa é a minha hora Não sei se eu vou lembrar Fazer ainda Você quer mais branquinho ou mais amarelinho? É, mais branquinho Mais branquinho? Esse aqui tá top? Pode escolher Pode, pode, escolher aí Esse ali, ó Esse daqui? O do lado Esse Fechou Nossa, viado Cadê o... Cadê a faquinha, Júzinho? É embaixo do pano aqui, ó Pode crer Tem essa menorzinha que é melhorzinha Valeu Meu Deus, família Não me lembro muito bem Ah, mas até que tá indo, ó O cortadinho, tá ligado? Tem os dois jeitos Na espiga Que daí, né? Coloca na bagaraça verde ali Eu lembro que eu fazia com o garfo, mano O garfo é mais fácil Mas espeta o garfo aqui, ó Cagou na cabeça Até que eu me lembro de fazer até O bagulho é quente Eu coloquei os dedos dentro da água fervendo Eu sou um animal Tô com as pontas tudo queimado Vai não Vou pegar a paiazinha Ó, a paia do milho a gente reutiliza O cara é esperto, né? Porque tem que ter a higiene do bagulho Não pode pôr a mão direto Senão É falta de higiene Pode ter alguns clientes que acham ruim Alguns nem falam nada, tá ligado? Mas melhor não Não arriscar Nossa, esse milho tá torrando meus dedos Meu Deus do céu Gosta de sal? Pode pôr? Um pouquinho de sal? Não, pode deixar sem sal Sem sal mesmo? Margarina? Não, não Não? Cadê a paiazinha? Ó, tá na mão, meu parceiro Oito pilhinhas Ó, mano Obrigado, viu? Até mais Boa tarde pra você Nossa, velho Torrei toda a ponta dos meus dedos, velho Tá na panela? Nossa Cagou na cabeça Meu Deus, velho Eu coloquei os dedos Esses dois dedos dentro da água fervendo Júlio por Deus Pega aí de novo Pode dar Tamo junto Oi, boa tarde Tudo bem? Tenho uma filhazinha Tenho, claro Pega duas Aquela não é muito forte Você vai rapar aí, né? Não agindo até mais Tá bom, já aqui? Ó, família Pra fritar o churro Tem que ter um aqui Pra você, tipo, escorrer os outros, tá ligado? Que daí ele não fica Tudo engorduradão Cheio de óleo Vai ter que deixar mal um pouquinho É os guris, família Até que eu sei se apoiar Vai dizer que não Ah, viado Eu esqueci aqui Eu larguei tudo cagado Tem que manter tudo limpinho, tá ligado? Aqui ó, em faixa As faquinhas, né? Porque se alguém vir aqui Tacar a mão nas facas Não tem o que fazer, família Verdade Ó, claro, parceiro Fica à vontade, mano Tá gostoso, me li? Ué, vou provar agora É, ó, fechou Não tem limpinho A bancadinha Pá, cagou na cabeça É que agora tá meio tarde, mano Aí eu acho que não vai vir ninguém Alugar guarda-sol, tá ligado? Porque o guarda-sol Era mais difícil de colocar, né, Gê? Tem os guarda-sol Porque tem três tipos Tem três tipos de guarda-sol Ô, você é burro? Que você tacou a areia ali Não, era pra não grudar na vassoura Ah, pode crer Tá ligado Ah, eu esqueci dos churros, velho Eu tenho que dar o guarda-sol Tá bom, né? O biquinho é pra baixo, né? É Aí, ó Eu me lembro de umas coisas É que o guarda-sol tem três tamanhos, né? Tem o pequeno, o médio e o grande É, verdade, família Daí, tipo assim O pequeno é mais barato O médio é mais caro E o maiorzão é mais caro ainda, tá ligado? Aí, fi O grandão é pesado pra caralho Tá desligado aqui Ou deixa no zero ou no cinquenta? Bota no zero Aí Aqui tem bastante ainda? Eu acabei de colocar um Ah, de sério? Ah, deixa Ah, queria colocar pra rapaziada ver Ah, levanta e tira Ah, velho Esqueci dos teus churros É É que você não pode ser Você não esquece Cala a boca Eu só esqueci que é você Ó, família Aí a gente pega o churros Joga no açúcar com canela Tá ligado? Ah Tem um churrinho minúsculo Fritando na óleo No óleo desligado, porra Aí você Oi Você tem uma aguinha gelada? A gente não pode vender água A gente só pode vender milho e churros Mas vocês não tem água Do consumo de vocês? Não sei Se tem Vamos ver no frigobar Até tem gê Pode dar? Não é minha Ixi, velho Só tem um golpe Toma da torneira Toma do mar Tô usando É que família aqui Boa tarde Milho e churros Não Mano que agradeço Aqui, ó É a nesmela aqui no açúcar Tá ligado? A gente bagaça ele aqui Pra dar aquele grauzinho Eu me lembro até Ô moço Você vai querer do que? Doze de leite de chocolate ou nutella? Doze de leite de chocolate é oito Nutella é dez Não, doze É isso Doze de leite Doze de leite Doze de leite Ó, família Aí você vai abaixando Aí com o peso Tá ligado? Você vai descendo Ai, meu Deus Estourei Ai, meu Deus Ainda bem que foi pro Bial Não pro cliente Ô moço Pode sim, meu parceiro Meu Deus Estourei teu churros É que falta de prática Mas come aí Tá gostoso Não pode fazer isso Mano, tá cru Não tá cru Ele é crocante Ele é crocante por fora E macio por dentro Cala a boca Prova aí Nossa, família Explodiu o churros do Bial Ainda bem que é do Bial Não é de cliente Caralho, viado Entalou o churros ali Oi, Gil Eu até que cheguei Trabalhar ainda, né Ai Ai, meu Deus Meu Deus Torrei a mão Estou na experiência Estou na experiência Quer um churros, moça? Acabou disso aí Não? Eu que agradeço Caralho, torrei a mão, viado Ainda bem que não tem cliente Olhando essa porra Ah Quer um churros? Não? Não, estamos juntos Ah, família Queria colocar um guarda-sol Pra ver se eu sei Pode pôr Você cuida de qualquer coisa aqui? Ou me chama Tá, o que você quer que eu faça então? Me mande ordens Quer colocar o grande pra ver? O grandão, pode crer O grandão fica onde? Aqui ou aqui? Ah, agora não é Não, esse é o médio O médio é de... Pode soltar O médio é o de lona O grandão é o de tecido, né? Nossa, tinha que ter um pegadorzinho, né? Caralho Tá com o cadeado Aí, foi Ah, só o tamanhão, família Esse daqui a gente aluga por quanto, Gil? Ah, depende do ponto Mas aqui nós estamos alugando 30, 40 É, mas aí pode ficar tipo o dia todo, né? Sim, já tem Ó, família Eu lembro que você tem que pegar Você deixa o ferro primeiramente, né? Você só leva o guarda-sol Aí você pegava a bomba de fazer o buraco, tá ligado? Aí eu lembro que... Hã? Pra que só o guarda-sol? Pra não precisar ficar largando muita coisa Eu lembro que o teu pai me ensinou uma vez isso Você vai botar o ferro primeiro Ah, verdade, né? Tem que levar o ferro primeiro Nossa, família Eu fui muito burro Eu lembro que... É verdade Vamos fazer o buraco antes, então Aonde que eu faço? Fazer um pra você aqui, então Boa tarde, amigão Tudo bem? Tá gostoso? Chuse Tá, tá meio estourado, mas tá bem bom, mano É, mas a massa tá boa? Nossa, é excepcional Sério? Que beleza, meu parceiro Eu fico feliz em saber disso Cara, se você conseguir trazer uma aguinha, cara Uma aguinha? Já trago pra você, ó, família Vamos ver se eu lembro de fazer buraco, hein? Tá bom Ah, vou largar o pau aqui Aqui, ó Ah, nervoso, hein? Não, tô parecendo um tatu Ô, mas tá meio ruim essa bomba aqui, já Tá furando muito, não Boa tarde, moço Quer um churro, um milho? Eu que agradeço, osso Nossa, vou chegar lá em... No ciricascudo daqui a pouco Tá bom assim Na verdade, acho que tem que ser mais fundo É que essa bomba tá ruim, mano Não tá pegando pressão Acho que a borracha tá gasto É um lugar, é a areia Não é, parça A areia tá boa Vamos ver Lembra quando você trabalhava na praia e eu vim de água? Lembro, família É, ou muito mais cedo, né? Lembra, era triste, mas tudo bem Aqui, ó, família Você bota o ferro aqui Dá uma estourada aqui pra ficar firmão, tá ligado? Vai jogar areia Aqui não pode cair nem a pau, filho Uma vez eu lembro que eu coloquei um guarda-sol, filho O bagulho saiu voando, mano Juro? Ah, no começo, né? Mas depois eu peguei a manha Aqui, agora você pega o brabão É que aqui tá pertinho, mano Eu lembro quando a gente tinha que pegar e ir carregando o bagulho pesado até a puta que pariu Mas aqui tá chave Aí você pega Desamarra o baratão Esse bagulho é pesado, filho Aí você tem que achar Meu Deus Acho o miolão dele Ó, moço do coco Oi Calma, família Tô colocando seu guarda-sol Eu tô com um... Diabete Ó, família Ele dá uma chacoalhadinha Que ele vai dar uma abridinha, tá ligado? Pra ele separar as pernas e tudo Que o bagulho é grande e pesado, filho Nossa, não tô conseguindo abrir Não tô conseguindo abrir Aí, abriu É meio pesado, família Ai, meu Deus É muito pesado Você não tem base Ai, meu Deus Quase bati na moça Bateu nela? Ô, desculpa, moço Aí, ó Aí, de ponta cabeça Se você tentar abrir de baixo pra cima Ô, quer um guarda-sol, hein? Se você tentar de baixo pra cima, família Você não aguenta o peso dele, tá ligado? Aí você pega a vareta aqui, ó Meu Deus Eu tô morto Trabalhava... Meu Deus Doze horas no bagulho Eu não aguento Tem duas agora Aqui, ó Cagou na cabeça Aí você chega aqui Ué, grandão assim Esse é o maior que tem, fi O bagulho é pesado também Cadê o buraco? Esse daqui é a pior parte Ah, tá Que esse tá de boa Aí você espeta a vareta aqui, ó Opa Meu Deus Não tô aguentando mais Aí, família Pega, fi, o tamanho do guarda-sol Caraca, chavão Eu lembro que tinha bastante gente Que alugava esses guarda-sol E colocava as coisas aqui, ó Tá ligado? Nessa bolsinha Esqueci, fi Verdade? Vou pegar uma água pra você Meu Deus, fi Eu lembro que eu trabalhava o dia inteiro Agora eu não tô aguentando Nem uma hora nessa porra Eu vou pegar um galinho d'água aqui Pra dar pro bel Tá morrendo ali Com a glicose alta Meu Deus, família É cansativo Era mais trabalhar aqui, ó Aí, ó Esqueci de um bagulho também, ó Limpar o bico aqui, ó Tem que sempre manter limpo, tá ligado? Porque é a cara, né, tá ligado? Tipo, se o cliente enfim E vê o bagulho tudo sujo Tipo, ah, não terminei de limpar o milho Vou limpar o milho Só vou dar água pro velho Não é verdade? Um milhão, velho Na virada do ano Cê é louco, perso Era o dia mais movimentado Que mais ganhava bem Será que eu tomar um gole e o belho Fica bravo? Meu Deus Que água gelada Quebrei os dentes Ó, filha da puta Tá na mão Nossa, representou Geladinha, né? Vou terminar de limpar o milho Ô, tem algum lugar pra encher esse aqui? Depois eu encho Tem um filtro aqui embaixo É? Show Ó, obrigado, meu parceiro Vou limpar ali o milho então Vê se eu lembro ainda Era esse daqui, né? Ó, família Igual eu falei Ih, aqui ó Tá com bicho ainda Você tem que torar a pontinha dele Quando tá com bicho, ó Tá ligado? Aí, ó Não pode cortar muito aí Se não você desperdiça muito o milho Boa tarde, moçadas Tudo bem? Ó, daí você vai tirando a palha Você tira um pouquinho Você não pode tirar muito também Porque senão As palhas ficam muito pequenas, tá ligado? Mas as palhas bonitinhas Ó, tipo essa daqui Tá muito pequena Nem vale a pena É, essa daqui já ficou pouca Agora você faz o que, família? Você pega, tipo, com a ponta do dedo, ó Pra você arrancar os cabelos juntos, tá ligado? Aí você puxa até lá embaixo Tá vendo que vem tudo os cabelos juntos quase? Aí você estoura e vai jogando no lixo, ó Ó Tem que arrancar os cabelos juntos Porque esses cabelos aqui Depois pra tirar um demônio Ó Tá ligado? É a chave, ó Eu tinha mais prática, né, família? Antes dessa porra aqui Aí você dá uma rodadinha, ó Aí a gente tem que pegar E tirar todos esses cabelos aqui, ó Não pode ficar um cabelo aqui Tipo um ou outro Ficar tudo bem Mas a maioria não pode Ô, Jean Ah, não, achei Ó, família Você pega e dá umas escovadinhas com ele, tá ligado? Ó Porque o milho, ele não tá cozido Então as baguinhas dele é tudo dura, ó E se você estourar as baguinhas Aí o milho fica todo murcho depois Aí você pega um palitinho de dente Aí você vai palitando ele aqui, ó Tirando os cabelos, tá ligado? Ah, ô, Jean Até que eu tenho um pouquinho de prática até Ou muito merda Você é mancado? Não Caralho, obrigado Aquele tiozinho ali Ih, ele vazou, né? Ele é cliente já, né? É, faz tempo Será que ele lembra de mim Quando eu trabalhava aqui ainda? Caralho, eu lembrei um pouco da cara dele Ah, mano A parte mais chata, na real É tirar os cabelos do milho, né? Podia vir calvo, né? Os milhos Caralho, viado Imagina se existisse um milho calvo Aí, viado Estoura a baguinha, ó Mais uma ou outra também não tem problema Oi Pois é, viado Até agora eu vendi um milho só Tem que oferecer? Eu vou sair oferecer Aqui, ó É um só isso Vamos passar Nossa, viado Eu sei limpar milho ainda, ó Aí, ó, família Cagou na cabeça Aí a gente tinha que pegar Encher essa bandeja toda, tá ligado? Botar pra cozinhar E pau no gato, filho Na moral Nossa, velho Era mó da hora fazer isso Quer que limpa mais milho ou não precisa? Não Se quiser, eu já limpo Tem na panela? Tem um pouquinho Tem, tem uns Uns 15 Tá bom? Tá fraco, né? Quando tem movimento É bom deixar tipo, adiantado Boa tarde, moço, tudo bem? Quer um churro, garoto? Você não pode comer churro? Não pode? Puts, que pena Até mais Meu, coitadinho Fiz vontade no piazinho Eu sou muito otário Coitado, velho Você viu que eu fiz? O que mais que eu faço agora? Me dá uma ordem pra ver se eu sei... Limpa esses cabos aí, ó Limpa os cabos? Cadê a vassoura? Tem uma vassoura curta, não tem? Tem, tem Mais um pouquinho, aí, ó Ah, outra bomba aqui, ó Deixa eu ver se essa outra bomba tá melhor Aquela ali tá muito ruim Tá, essa daqui já vi que tem mais pressão Não, só pra ver se a bomba tá melhor Caralho, isso aqui tá cheio d'água Oh, porra, me moiei tudo Essa aqui tá melhorzinha Aqui, ó Vamos limpar os pés do guarda-sol, então Agora a gestão é exatamente 5 e 10 Ah, até que eu... É bom dar uma batidinha nele aqui Deve ter areia embaixo, né? É, areia dentro É verdade Vamos ver Verdade, tinha me esquecido desse detalhe Desculpa, senhor Tá bom? Ah, galdeira Até que eu não sou tão ruim Achei que ia ser pior Esses daqui não? Também E aqui vai aqui, como eles são do médio Do médio, tipo ensino médio? Ó o cara ali, ó Pergunta se ele quer um churro, o que eu faço? É, é mental Ah, passou já Será que é? Ah, né, ele tá em Floripa A roda dele é preta também Nossa, família, você é louco Que loucura, mano Trabalhar aqui, era mó da hora Ó a cadeira, o guarda-sol Ai, meu Deus, eu já ofereci pra ela Cagou na cabeça Família É cansativo trabalhar na prévia Porque a areia é pesada, né? Como é que é? Tipo, tá andando aqui, né? É, é verdade Nossa, mano, você é louco O mar tá bonitão hoje, você é louco Mó vontade de dar um mergulho, né? Vai dizer Vamos depois? Vamos mesmo? Nossa, viado Quando acabar meu expediente eu vou Eu lembro que também era difícil Quando eu chegava tipo uma família, tá ligado? Que a gente tinha que pegar tipo umas 5, 6 cadeiras de uma vez Ô Posso pegar umas cadeiras aqui só pra mostrar como que não é fazia? Vamos ver se eu sei ainda A gente pegava tipo uma tudo de uma vez, tá ligado? É que tem as cadeiras de sentar e de deitar Então tem que ser as iguais Ó, aqui já colocaram errado Ó, essa daqui é de deitar Ela vai pro outro lado, tá ligado? Tipo, a cadeira de deitar É assim, ó As que deita, tá ligado? Ah, vai Aí as de sentar É só que senta, ó Tipo, aquela que eu pus pro Bial, entendeu? Ó, a gente pega Que o braço aqui, ó Maluco Aí leva tudo, ó Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco, seis em cada braço Ô, na virada que é o demônio, né? A gente coloca Oi Tá trabalhando? Eu tô, família Quer uma cadeira, hein? Tá ligado? Aí a gente pegava, família Tipo, umas 5, 6 em cada braço Tipo assim Não é tão pesada, mano Mas só que, tipo, por exemplo A gente pega aqui E tem que levar mais ou menos Aonde tá aquele Aqueles guarda-sol azul dois lá na frente, tá ligado? Caminhando, tá aqui até lá Fih Os braços, na hora, no final do dia Não aguenta mais, né? O bagulho é pesado, fi Ó Tá ligado? Mas é massa, mano Até que eu lembrei Ó, o bração já ficou vermelho Ah, mano Eu vou esperar vir algum cliente Senão eu vou ficar aqui só falando bosta, né? Podia vir mais um cliente agora É que ele tá fraco, né? É Ô, Bial Quer um milho? Não, muito obrigado Você quer um milho? Ah, quero Quer mesmo? Quer no potinho ou normal? Cortado Ah, pede o normal Você pode fazer diferente Do que o cara pediu? Fui fome, hein? Eu tenho aparelho Ah, é verdade Tá, eu faço um cortado Você quer o mais branco Do normal Depois você corta ele Ah, não Mas foda-se É dois trabalhos Você quer o mais branquinho Ou o mais amarelinho? Mais branquinho Família, o mais branquinho Mais amarelinho É legal perguntar Tipo assim Porque o mais branquinho É tipo assim Que é mais molinho, tá ligado? E o mais amarelinho Que eles mais dois Você quer o mais amarelo? Não, o mais branco Mais branco Esse daqui tá bom? Tá Ô, esse milho aqui Tá bonito, né? Boa tarde Tudo bem? Querem um milho Um churrinho? Acabou disso aí Ninguém quer hoje Tá fraco o movimento Eu prefiro com o garfão A nós espeta aqui Lembra quando eu trabalhava Que nem pegador tinha A gente tinha que espetar Com o garfão, tá ligado? Pega essa saquinha Meu Deus do céu Caralho Quase que ia afaga no meu pé Eu ia perder a ponta dos dedos Família Milhozinho cozido Um churrinho na praia Meu Deus do céu Não tem coisa melhor, velho Sem mancada Todo mundo já Acho que já comeu na vida, né? Um churro e um milho na praia Porque é tradição, eu acho Ô, tá sentado aí, vagabundo? Trabalhar? Foi mal Ai, velho Isso é louco Dá mó saudade do bagulho, mano Era massa, velho Sem mancada Nossa, eu e o Jean Já fiz tanta merda Nesse pão de milho Ô, Jean Posso contar aquela história lá Que a gente fez uma vez? Ou não? Melhor não, né? Ah, família Não vou nem contar aqui Porque ninguém sabe Na real, tá ligado? Só nós, meu Se eu contar Pode chegar nos Opa, tudo bem? Tudo bom? O que você precisa? Quanto pílulas? Tá 8 pílulas de chocolate O de Nutella E 12 o de Nutella Desculpa, o de chocolate Dois de leite Oito Não, é só por dentro mesmo Ele tem a pontinha em cima Quer um? Pode avisar mesmo Ô, fechou Tamo junto, mano Opa Ah, você de novo? Traga por dois De um real pra mim Ô, claro Vai pegar uma dosezinha? Não, eu vou pegar um bichinho Ô, fechou Peraí que eu tô fazendo um milho Só aguenta um segundinho Aham Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Tá muito quente Segurar no milho é osso, família Ai, caralho Vou espetar o garfo Então eu vou torrar tudo A ponta dos dedos Meu Deus Ô, o milho tá quente, né, velho? Você é louco? Tava bom o teu milho? Ai, que dor nos dedos Não, daqui a pouco eu já tô indo Só fazer uns milho Só fazer uns milho Já é Ô, quer que o sal? Margarina também? Ah Acho que ele é aquele que vai o doce por cima Tá ligado? Meu Deus É margarina, porra Peraí, deixa eu já limpar o biquinho Margarina tá meio mole, né Por causa do calor Aqui, meu parceiro Tá na mão, filho Deixa eu trocar pra você Tranquilo? Tudo certo? Quer um milho? Quer um churros? É não, mano Obrigado Ô, é nóis Tá na mão, mano Valeu Deixa eu dar limpadinha, né Não pode largar a suja É da hora, família É da hora É gostoso relembrar, tá ligado? Você é louco Mais um empolgante Olha, jogar o garfo no lixo Aqui, ó Eu lembro, família Ô, se vocês baterem aqui Igual eu falei 25 mil likes, mano Eu vou fazer um dia Trabalhando na lojinha de celular, mano Aplicando película Trocando tela dos bagulhos, tá ligado? Eu acho que era cliente Família, eu vou dar uma encerradinha aqui Quando chegar bastante cliente Eu volto com vocês Senão o vídeo vai ficar muito grande, mano O Bioto tá com quantos minutos o vídeo aqui já? 30 minutos Júlio por Deus? Meu Deus do céu Família É um filme da minha vida Mas é isso Daqui a pouco eu volto Olha os gurus Família, eu vou parar de enrolação, mano Que esse vídeo já tá enorme, tá ligado? Ô, Giozinho Fala a verdade Depois de tanto tempo sem trabalhar Eu tô mal, muito mal Tá bom Tá bom Tem mancada mesmo? Então, se algum dia o YouTube Me falir ou não tiver Mas canal, eu posso voltar a trabalhar aqui Então fechou, mano Tamo junto O Bioto tava aprovado, o milho e o churros? Ótimo, 100% evoluído Sem mancada? É nóis então, mano Quer que eu ofereça uns churros aí pra alguém? Ah, filho Se quiser oferecer, dá-lhe Mas eu vou encerrar meu vídeo que tá muito grande, mano Tá ligado? Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve aqui no canal Pra gente bater nossa meta de 500 mil inscritos Na verdade, a gente já tá quase batendo, mano Quero agradecer vocês demais Cê é louco E o Instagram do Gil também Tá aqui na descrição, né, Josi? Fala pra família De seguir lá também Chegue lá É os guris, família O canal do Bial também Tá com a meta de 100 mil inscritos E cagou na cabeça, mano E cagou Ô, cê tá com a meta de 10 mil seguidores, né? Pra fazer o arrasto pra cima Verdade Então vamos lá, família Cagou na cabeça Vou parar de enrolação Meu Instagram também tá aparecendo aqui Segue nós aí E, mano É os guris, velho Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau